The Mais TV, orgulhosamente, apresenta Caminhos da Fé Olá meus amigos da Rede Ramar, eu sou o pastor Adriano de Souza e nós estamos com mais um programa Caminhos da Fé Nossa entrevistada de hoje, pastora Silvana Tudo bem pastora Silvana? Tudo bem, a paz É um prazer, uma honra ter a senhora aqui com a gente É um prazer mesmo Participando desse programa Eu queria antes de começar, antes de fazer a pergunta para os nossos telespectadores Perguntar a senhora sobre a família Manancial Restaurando Vidas lá em Itapera Os dias de culto, como é que está o trabalho, como é que está funcionando lá? Amém A família Manancial Restaurando Vidas em Itapera Graças a Deus nós estamos caminhando Tudo pela fé Somos ainda... a gente está novo, né? O nosso ministério é um ministério novo Tem mais ou menos uns dois anos Mas Deus tem operado milagres, maravilhas Amém Nós estamos ali com nossos cultos Às terça-feira Nós estamos ali... agora nós estamos com uma campanha Falando as doze alegrias do crente Opa! É... e o pastor José Henrique Que lá da... do Parque São Silvestre Da Presbitaria do Parque São Silvestre Está com a gente lá Amém Toda terça-feira levando uma palavra Vai lá com seus discípulos Tem sido uma benção E essa quinta-feira a gente se reúne para orar com nossos discípulos Estudamos a palavra Nós estamos estudando a Bíblia Fizemos um propósito esse ano Estudamos a Bíblia, assim... Toda a Bíblia com todos os discípulos Tem sido uma benção E os domingos estamos pela manhã Nosso café da comunhão E a noite Na grande celebração O povo de Deus Tem sido uma benção Amém O povo de Deus aí não pode perder lá em Itapera Ah, não Pode lá nos fazer uma visita Que é bem recebida O povo é um povo quente Amém Glória a Deus Amém Pastora, uma pergunta Para trazer esclarecimento para o nosso público É a seguinte O milagre de Pentecoste Ele aconteceu na língua ou nos ouvidos? Qual a opinião da senhora sobre isso? Primeiro A pessoa se ouve Ouviu O que a Bíblia relata no livro de Atos Que houve um barulho Um vento impetuoso Encheu toda a casa E então se falaram em outras línguas Mas ouve primeiro o ouvir A palavra O povo se reuniu Primeiro A gente precisa entender o seguinte Houve todo um processo O Senhor Jesus preparou aquele povo Para aquele dia Tão especial Foi um dia Que marcou a igreja Marcou as nossas vidas Marcou naquele tempo E marca hoje Então Todas aquelas 120 pessoas Que estavam ali Elas Primeiro o que? Elas ouviram Porque já tinha uma promessa Jesus fez uma promessa No livro de João 14 16 fala da promessa Eu enviarei o consolador Então já havia uma promessa O povo ouviu a promessa Estavam todos reunidos Buscando Então aconteceu Eu falar em línguas Mas a pessoa ouve E depois então Se manifesta A fé vem por ouvir E ouvir a palavra Então na opinião da senhora O milagre aconteceu nos ouvidos Primeiro nos ouvidos Depois se manifestou Principalmente na vida daqueles Que quando os apóstolos Pregaram Depois que desceu O Espírito Santo Eles pregaram para o povo E ali parece que Quase 3 mil almas Se converteram ali Ao cristianismo Inclusive o próprio Pedro O povo quando viu Aquela situação Porque É muito interessante isso Porque tem muitas pessoas Que falam em línguas Ah vou falar em línguas Falo na língua dos anjos Mas tem muitas pessoas Que não compreendem Essa explosão de poder Que ocorre realmente Mas Se a gente parar Para analisar Lá no livro de Gênesis Capítulo 11 Fala da confusão Que Deus confundiu A língua do povo Ali lá naquela construção Da torre de Babel Mas quando vem Chega a promessa O Espírito Santo Descendo ali Eu creio que Aquela confusão de línguas Acabou ali O Evangelho Trazendo a unidade Eu acho que mostra A descida do Espírito Santo Marca a vida da igreja De uma forma que O Evangelho É para todos É porque foi lindo Pessoas de várias nações Entenderam eles Claramente Exatamente Tirou aquela divisão Aquela barreira Aquela coisa Você vê que Todos ali falavam Em suas próprias línguas No hebraico No aramaico Houve aquela Que deixou O povo que estava Do lado de fora Perplexo Que então Veio chamar a atenção De todos ali E aí Pedro cheio do Espírito Santo Faz o que? Prega Aí o milagre acontece Aí o milagre acontece Pedro prega O discurso de Pedro Foi uma coisa tremenda Pastora Qual a palavra Que a senhora teria Para os nossos telespectadores Hoje Para também promover Esse mesmo milagre Que aconteceu em Pentecoste Na vida deles Que ouçam a palavra Que dê atenção A palavra A palavra de Deus Diz que é pelo ouvir Então Dê atenção Tem muitas pessoas Que leem A gente fala Ah eu leio a Bíblia Todo mundo Dá aquela atenção Ouvir É dar aquela atenção Especial A voz do Espírito Santo Ouvir Quer receber esse poder Então dê atenção O que? A palavra Dê aquela atenção Especial Porque o milagre acontece Amém Pastora Queria que a senhora Desse suas considerações finais Falasse mais um pouquinho Desse o convite Aos nossos telespectadores Da Igreja Manancial Restaurando Vida de Itapera Dá mais uma reforçada Você que é de Itapera Vai receber esse reforço Esse convite especial Da pastora Esteja conosco No nosso culto De celebração Hoje domingo Que começa A partir das Dezenove e trinta horas Nós estamos ali Com o nosso ministério De louvor Uma benção Deus tem Benção pra você ali Também na terça-feira Que nós estamos ali No culto dos milagres E agora nós estamos Nessa campanha maravilhosa Que é as doze Alegria do crente Que o que mais nós Estamos precisando Vendo aí Pessoas tristes Deprimidas Vamos participar conosco E pra que você possa Receber A alegria de Deus Em seu coração Amém Muito obrigado Pela participação Pastora Nós nos sentimos muito felizes Ter a senhora Aqui com a gente Daqui a pouquinho Estaremos de volta Com o programa Caminhos da Fé Aqui na Rede Ramar A palavra de Deus Em primeiro lugar Caminhos da Fé Caminhos da Fé Caminhos da Fé